Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Jéssica de auxílio à tarefa do projeto Mundo Novo Paraíso. Eu sou a professora Adano de orientação dos estudos do projeto Mundo Novo Paraíso. E hoje nós viemos aqui falar sobre um tema muito especial, muito importante, que é sobre os hospitais e os nossos médicos. E fazer uma homenagem para eles, nesse momento tão difícil que a gente está passando, eles são licenciados em nossas vidas. E o tema da atividade de hoje é decifrando, salvando vidas. Aqui nós temos algumas especialidades e à frente os nomes. Aí vocês terão que decifrar o nome que dá para se encaixar aqui de acordo com a especialidade. Aqui no ginecologista, nós descobrimos, eu e a professora Dani, que dá para formar o nome Olga. Por que Olga? Por que o O? Tem aqui, o L tem aqui, o G tem aqui e o A também tem aqui, na palavra ginecologista. No pediatra, nós conseguimos colocar o nome de doutora Rita. Por que doutora Rita? O R tem aqui, o R tem aqui, o I tem aqui, o T também tem e o A também tem. E o urologista, doutor Luiz. O R tem aqui, o U tem aqui, o I tem aqui e o S também tem. E aí, pessoal, nós vamos deixar um desafio para vocês, fazer ele aí na casa de vocês. Vocês vão ter que descobrir sobre o cardiologista, o obstetra e o pilionologista. Lembrando que tem as seguintes letrinhas aqui, o O, o S e o G. E agora, pessoal, a gente vai deixar um desafio para vocês. Vocês vão preencher isso tudo de acordo com o que a gente montou aqui e explicou para vocês, tá bom? Ó, nós vamos contar com vocês, turma Tereza. Deixa aí nos comentários para nós, tá bom? Estamos esperando e até o próximo vídeo!